Então, aqui começa uma coisa importante, né? Você vai ver em Atos, deixa eu ver o capítulo 15, o capítulo inteiro é para tratar desse assunto. Não vou falar o capítulo todo, talvez eu fale, mas ele trata sobre esse assunto que é importante. Mas você vê em Atos 10, que a conversa toda, a briga toda sobre você poder comer, não poder comer, ela parte daqueles fiéis. Atos 10, 45, os fiéis que eram da circuncisão. Atos 11, verso 2, também fala dos que eram da circuncisão. O que é circuncisão? Circuncisão é algo obrigatório para todos os judeus e árabes, que são descendentes de Abraão. Os judeus se circuncidam ao oitavo dia, porque o seu pai, Isaac, foi circuncidado ao oitavo dia. Os árabes são circuncidados aos 15 anos de idade, porque foi nessa idade que Ismael foi circuncidado, certo? Então, eles todos são circuncidados. Mas quando você está dizendo os da circuncisão, na Bíblia fala dos judeus que se converteram, tá? Obviamente, todos os judeus se circuncidaram. Mas quando Pedro e Paulo falam assim, ah, eu vou ir para pregar para os da circuncisão, ou eu vou pregar para os que não são da circuncisão, ele está fazendo essa separação entre aqueles que são obrigados a circuncidar pela carne, que são os descendentes de Abraão todos, sem exceção. Descendentes de Abraão segundo a carne. Nós não precisamos mais passar pela circuncisão da carne. Evidentemente. Nós fomos circuncidados nele, Colossenses 2,11, em Cristo. Jesus foi circuncidado ao oitavo dia, ele cumpriu a lei, ou seja, a completude da lei para nós, irmãos. Eu estou falando de gentios. Nem sei, talvez eu sou judeu e descendente, não sei disso, mas você vai ver também, Paulo falando em 1 Coríntios 7, do verso 19, que a circuncisão nada é. E ser incircunciso também não é nada. Então, não é essa a questão da fé. O reino de Deus não está baseado nisso. A nossa entrada no reino, ela vem pela fé em Cristo, que é o que nos dá a garantia de participar desse reino. Ok? Beleza. Mas, mais importante você entender, Colossenses, capítulo 2, verso 16 a 17. Pedra no sapato para muita gente, para vários assuntos. Principalmente, para aqueles que querem fazer você guardar um monte de coisa daquelas leis que eu já expliquei nisso. Aquelas leis que não são aplicadas, que fazem a separação entre judeus e gentios. As leis que consistiam em ordenanças, até os dois, lembra que eu li? Então, aquelas leis que foram derrubadas por Jesus. Como que elas foram derrubadas? Foram cumpridas. A lei de uma finalidade. O fim da lei é Cristo. O fim da lei, irmão, é o objetivo. O fim é a finalidade. Então, a finalidade da lei é apontar para Cristo. Quando Cristo veio, cumpriu algumas coisas nele, aquilo ali para frente, ela já foi cumprida. E isso é uma parte que nós vamos ver agora. Então, Paulo fala em Colossenses 2, 16 e 17. Portanto, ninguém vos julgue, Colossenses, Colosso, a cidade gentil, está certo? Ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Sabe, lua nova é calendário. Ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras. Vou repetir. Comida e bebida da lei, as restrições alimentares. Os dias de festa, todos os dias de festa, incluindo o sábado, né? A lua nova, que marcava o início dos meses, calendário. Os sábados, sábado, irmão, aqui está falando a mesma expressão do sábado semanal, no grego, pode conferir. O que são sombras? São figuras do Antigo Testamento para uma realidade, para revelar coisas futuras. É só você pegar aqui, vou pegar aqui, vai me lembrar das coisas da mente. João capítulo 1, quando fala no princípio do verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada que foi feito se fez, né? Ele estava no princípio com Deus, e tal. E o verbo se fez carne, e abertou entre nós. e vai falar no verso 17, porque, aí não, aí eu vou continuando, verso 15, João testificou dele, e clamou dizendo, este é aquele de quem eu dizia, o que vem após mim, é antes de mim, né? Jesus, é antes de João, e ele vem depois de João, porque foi primeiro do que eu, e todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, ou seja, a sombra foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade, ou seja, a realidade dessa sombra, vieram por Jesus Cristo. Então, evidentemente, quem está preso na lei, ele só consegue enxergar isso aqui, essa sombra que está aqui atrás, mas não consegue enxergar a realidade. Então, agora Paulo fala assim, que comida e bebida, olha, o reino de Deus não é comida e nem bebida, dias de festa, lembra que se cumpriu a festa de Pentecostes, no dia de Pentecostes, o povo estava reunido, a Páscoa, quando o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é morto ali, na cruz, né? Você vê que se cumpre, as festas de Deus estão sendo cumpridas, os ásimos, vão sem fermento, Jesus foi morto, sepultado, sem pecado, sem fermento, as primícias da ressurreição, Paulo fala, Cristo é as primícias dos que dormem, entendeu? Primeiro a ressuscitar para a vida eterna, Pentecostes, tudo isso é cumprimento, então são sombras, as festas eram sombras das coisas, contudo, o sábado também, sombra do descanso, ou seja, a sombra do milênio, onde o inimigo vai estar preso, não precisa mais atrapalhar, entenda bem, isso é coisa espiritual, isso tem em Hebreus 4, pega lá e lê, né? O sábado é a sombra das coisas futuras, se você quiser ver, tem um vídeo aí falando sobre o milênio, né? Na playlist falando sobre o milênio, o que a igreja primitiva ensinava a respeito do milênio, acerca do milênio, pesquisa aí, você vai ver sobre o sábado de Deus, importantíssimo, ensinamento de dois mil anos atrás, tá? Então aqui vai acontecendo um detalhe importante, um detalhe importante nesse debate que vai surgir entre os da circuncisão com os que não são circuncidados, olha o que esse povo queria que os crentes convertidos fizessem, vou começar a ler, Atos 15, verso 1, então alguns dos que tinham descido da Judéia, quem desce da Judéia é judeu, ensinavam assim os irmãos, se não vos circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos, óbvio, você não tem salvação se não se circuncidar, se não arrancar a carne do preposto, se você não ir lá e fizer uma cirurgia, né, como Deus falou para Abraão, alguns da Judéia, judeus, estavam obrigando irmãos gentios a se circuncidar, dizendo, se você não se circuncidar, você não pode ser salvo, ora, a salvação vem pela cruz de Cristo, pela fé em Jesus, não por essas coisas, entende? Mas esses que diziam ser da Judéia, eram irmãos, eles eram convertidos, eram cristãos, judeus convertidos ao Evangelho, judeus também precisavam converter, eu já mostrei, que ambos precisavam ser reconciliados com Deus, é feio dos dois, né? Então, eles ensinavam assim, que a salvação vinha por meio das obras da lei, é por isso que Paulo vai entrar nesse debate, você vai ver Paulo falando aos romanos muitas vezes, né, falando assim, ninguém é salvo pelas obras da lei, as obras da lei não podem te salvar, a obra da lei é o quê? Circuncisão, guarda de dias, meses e anos, né, ou seja, duas novas, as festas, não é isso que te salva, isso eram figuras, sombras das coisas futuras, a alimentação, comidas e bebidas, né, e aí começa toda a discussão, então, eu falo assim, tendo tido Paulo e Barnabé, não pequena discursão, e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé, e alguns dentre eles, então, desceu os favoráveis de Paulo, Paulo e Barnabé, e alguns dentre aqueles que tinham descido a Judéia, subissem a Jerusalém, na sede, aos apóstolos, e aos anciãos, sobre aquela questão, o primeiro concílio foi formado por apóstolos e presbíteros, bispos, todo apóstolo era bispo, você vai ver isso em Atos 1, onde é dito que, alguém tinha que tomar o bispado de Judas, tomar o seu lugar no bispado, tá, eu estou falando, no original grego está escrito isso, então, estavam lá os apóstolos e os demais bispos, que tomavam conta das outras igrejas, sobre aquela questão, né, para determinar a respeito, o que seria decidido para toda a igreja, no mundo inteiro, em todos os tempos, e eles sendo acompanhados pela igreja, olha, dois ou três, não formam a igreja, que forma a igreja, é um corpo inteiro, é uma congregação, são pessoas, eles, bispos, tá, Paulo e Barnabé, olha, bispos dos níveis apóstolos, foram acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia, e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande, alegria aos irmãos, e quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, e pelos apóstolos, olha, tá vendo a igreja aí, e anciãos, são os bispos, e lhes enunciaram, quão grandes coisas, Deus tinha feito com eles, entre os gentios, né, alguns, porém, das seitas dos fariseus, que tinham crido, fariseus, que se converteram, se levantaram, dizendo, que era necessário, circuncidá-los, e mandaram-se, que guardassem, a lei de Moisés, Paulo, toda a beca, imagina, Paulo, e Barnabé, irmãos, que bênção, estamos pregando a palavra do Senhor, no meio dos gentios, o povo está convertendo, o povo está se alegrando, aí veio, só diz, é necessário, mandar esse povo, circuncidar, e guardar, a lei de Moisés, entenda, a origem desse conflito, eles queriam que, se circuncidassem, e guardassem, a lei de Moisés, isso não ia acontecer, evidentemente que não, entenda, que a lei de Moisés, estava estabelecida, na mente deles, naqueles, ordenando, naqueles preceitos, que Cristo tinha derrubado, congregaram-se, pois, os apóstolos, e os anciãos, para considerar, esse assunto, e havendo, grande contenda, de novo, começou, irmão, o debate, quando ele é, para gerar, uma doutrina, sólida, ele é, para edificação, tá, entenda isso, ela tem que ter, esse propósito, um debate, por orgulho, para falar, quem sabe mais, não era esse o propósito, eles estavam fiéis, até esses, que estavam falando, para guardar a lei, irmãos, eu sei, que eles estavam, com o coração, querendo ter, zero das coisas de Deus, não era simplesmente, contrariar Paulo, não, tá, então, ele fala assim, e havia, um grande contenda, levantou-se Pedro, e disse-lhes, homens e irmãos, certamente, Pedro, era o presidente, daquele concílio, homens e irmãos, bem sabês, que há muito tempo, Deus me elegeu, entre nós, para que, os gentios, ouvissem, da minha boca, a palavra do Evangelho, e crescem, lembra da visão de Pedro, do lençol, dos animais impuros, que representavam os gentios, né, Deus me elegeu, para que os gentios, ouvissem, da minha boca, a palavra do Evangelho, e crescem, e Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes, o Espírito Santo, naquela ocasião, quando ele foi na casa, de Pornelo, né, assim, como também a nós, então, se o Espírito Santo, desceu neles, sem circuncisão, porque é que agora, nós precisamos ser circuncidados, né, e não fez diferença alguma, entre eles, e nós, não há diferença, entre os judeus, e os gentios, por isso, Pedro declara, e eu declaro, que eu entendi, que Deus não faz acepção, de pessoas, e que qualquer homem, qualquer nação, que faz aquilo, que agrada a Deus, ele recebe com o seu, é isso que Pedro tinha falado, em Atos 10 e 11, então, é que ele, confirma, não há diferença, alguma, entre eles, e nós, codificando, seus corações, pela fé, agora, pois, por que tentais a Deus, ele estava tentando a Deus, por que que ele estava tentando, e ele fala, pondo, sobre serviço dos discípulos, um julgo, que nem os nossos pais, os nossos até passados, e nem nós, podemos suportar, a lei de Moisés, que consistia em ordenanças, né, mas cremos, que seremos salvos, pela graça, do Senhor Jesus Cristo, como eles também, então, toda a multidão, se calou, e escutava, Barnabé e Paulo, e contavam, com grandes sinais, e prodígios, Deus havia feito, com o meio deles, entre os gentios, agora, depois da intervenção de Pedro, né, aí, e os fariseus, que haviam atrapalhado, e descontarem todas as bênçãos, agora, se calam, e começam a ouvir, o término desse assunto, e Paulo fala, das maravilhas de Deus, né, no meio dos gentios, e havendo, eles calados, tomou Tiago, a palavra, dizendo, homens e irmãos, ouvi-me, Simão, que é Pedro, relatou, como primeiramente, Deus visitou os gentios, para tomar deles, um povo, para o seu nome, um povo, para o seu nome, e com isso, concordo, as palavras dos profetas, como está escrito, depois disso, voltarei, e reedificarei, o tabernáculo de Davi, as doze tribos, que está caído, levanta-lo-ei, de suas ruínas, e tornarei, a edificá-lo, para que o restante, dos homens, busque ao Senhor, e todos os gentios, sobre os quais, o meu nome, é invocado, diz o Senhor, que faz todas essas coisas, outra coisa, que eu quero falar depois, é isso, havia os gentios, que invocavam o nome do Senhor, em vários lugares do mundo, em Malaquias, fala sobre isso, o nome de Deus, ele já era grande, entre as nações, então, ele fala assim, por isso, a Igual, conhecidas são a Deus, desde o princípio do mundo, todas as suas obras, por isso, julgo, que não se deve perturbar, aqueles, que dentre os gentios, se convertem a Deus, não perturbe eles, deixa os irmãos, deixa os irmãos, sem a circuncisão, deixa os irmãos, sem a lei de Moisés, no sentido das ordenanças, aquelas, que causavam separação, entre nós e eles, não perturbe eles, muitos querem fazer isso hoje, Judas estava sendo sábio, ele estava tendo uma orientação, de Deus aqui, então, ele fala assim, mas eles, vamos fazer uma carta para eles, que se abstenham, ou deixem, das contaminações, dos ídolos, por que isso? porque no passado, o Israel havia se contaminado, com os ídolos, oferecendo sacrifícios, aos demônios, como é denunciado, em Atos, por Estevão, Atos 7, ele denuncia, que havia um sacrifício a demônios, por isso eu falei, do satanismo, no meio de Israel, então, agora, continuam, mas escrever-lhes, que se abstenham, das contaminações, dos ídolos, e da fornicação, e do que é sufocado, e do sangue, lembra do sangue? É proibido, como é sangue, em todas as eras, inclusive, para os gentios agora, porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade, quem o pregue, e cada sábado, é nele, nas sinagogas, então, olha como é que ele apazigou, tanto os fariseus, escuta o Paulo, então, pareceu bem, aos apóstolos, e aos anciãos, com toda a igreja, hoje, houve uma unanimidade, chegaram, à perfeição, do entendimento, então, diz assim, então, pareceu bem, aos apóstolos, e aos anciãos, com toda a igreja, eleger homens, dentre eles, e enviá-los, com Paulo, e Barnabé, à Antioquia, a saber, quem foi, Judas, chamado Barçabás, e Silas, homens distintos, entre os irmãos, homens, que se destacavam entre eles, Judas e Silas, e, por intermédio deles, escreveram, olha a carta, o seguinte, os apóstolos, e os anciãos, e os irmãos, aos irmãos, dentre os gentios, que estão em Antioquia, e Síria, e Silícia, saúde, olha o que eles desejavam, saúde também, pode estar ligado, a uma saudação, portanto, ouvimos, que alguns, que saíram, dentre nós, eles lá em Jerusalém, falando, alguns, que saíram, dentre nós, nos perturbaram, com palavras, e, transtornaram, alguns continuaram, transtornando o ministério de Paulo, por muito tempo, alguns, pode ter saído, desse concílio, ferido por Paulo, tá, transtornaram, as vossas almas, sentimentos seus, ficaram abalados, dizendo, que deveis circuncidados, e guardar a lei, não lhes tendo, nós, dado o mandamento, eles estão falando assim, esses, que saíram do meio de nós, daqui de Jerusalém, e chegaram ali, falando, que é para guardar a lei, e que é para circuncidar, eles foram sem autoridade, nós não autorizamos eles darem essa mensagem para vocês, a autoridade apostólica não estava neles, tá entendendo? Eles estavam transtornando, olha que palavra poderosa, que palavra que depreciativa também, transtornaram vocês, perturbaram vocês, nós não damos mandamento sobre isso para eles, pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns homens, e enviá-los com os nossos amados, Barnabé e Paulo, olha o respeito agora, Paulo volta, vitorioso, disso aí, homens que já expuseram as suas vidas, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, enviamos portanto, Judas e Silas, duas testemunhas, por isso que está sendo dois, para cumprir a lei, os quais por palavra, vos anunciarão também as mesmas coisas, Jesus fala, se houver um conflito, chame duas ou três testemunhas, chame um ou dois irmãos, aqui pela palavra de duas ou três pessoas, incluindo você, agora incluindo Paulo e Barnabé, mais duas testemunhas, toda palavra seja confirmada, então fala, enviamos portanto, Judas e Silas, os quais por palavra, vos anunciarão também essas coisas, além da carta lida, eles vão falar isso claramente para vocês, na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo, e a nós, não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias, que vos abstenharem das coisas sacrificadas aos ídolos, porque no meio do mundo pagão, tinha muito sacrifício a ídolos, Paulo depois vai estabelecer isso, e do sangue, e da carne sufocada, inclusive, eu estava lendo, estou lendo o livro de Flávio José, a história dos hebreus, ele associa a questão de carne sufocada, como, se eu não me engano, foi ele mesmo, se eu não estiver confundindo, porque eu tenho lido muito material, ultimamente, com o animal também, que é encontrado morto, sabe, você passa e encontra o animal já morto, a carne ficou sufocada, o sangue fica preso dentro dele, o sangue não saiu dele, e também havia uma maldade, que as pessoas faziam com animais, também, nisso focá-los, tá, da folicação, a vesteia da folicação, das quais coisas, bem fazeis, se vos guardares, bem vos vá, então eles, tendo eles, então, se despedir, partindo para a Antioquia, e ajuntando a multidão, entregaram a carta, e quando leram, alegraram-se pela exortação, depois, Judas e Silas, que também eram profetas, profetas, o Novo Testamento, depois de João, João Batista, não foi o último profeta, se você não sabe disso, tem um vídeo, que eu fiz explicando, que a lei e os profetas, duraram até João, ou seja, a lei e os profetas, profetizaram até João, está falando do Antigo Testamento, até João, eles estavam falando, da vida do Messias, quando o Messias veio, continua o ministério apostólico, afinal, Paulo era profeta, Judas e Silas, eram profetas, Ágamo, profeta, as duas testemunhas, profetas, em Corinto, havia profeta, e Paulo tem que até organizar, o ministério, falando sobre os profetas, então, essa falácia, de que não há profetas, na Nova Aliança, é uma tentativa, de simplesmente apolir, a manifestação do Espírito Santo, nos dias de hoje, Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram, os irmãos, com muitas palavras, está certo? Em Atos 16, no verso 4 e 5, diz assim, e quando iam passando, pelas cidades, continuaram, lhes entregaram, lhes entregavam, para serem observados, os decretos, que haviam sido estabelecidos, pelos apóstolos e anciãos, que é os bispos, em Jerusalém, presbíteros, bispos, então, olha, eles iam passando cidade a cidade, entregando para eles, para serem observados, os decretos, que haviam sido estabelecidos, pelos apóstolos, e anciãos, em Jerusalém, de modo, que as igrejas, eram confirmadas na fé, e a cada dia, cresciam em número, Atos 21, 25, todavia, aos que creem dos gentios, já nós, havemos escrito, isso foi lá no concílio, e achamos, por bem, que nada disso, observem, mas que só se guardem, do que se sacrifica, aos ídolos, e do sangue, e do sufocado, e da fornicação, então, isso é importante, vou falar agora, sobre a questão, da abstinência, do que é sacrificar, da ídolos, no próximo vídeo, ok? Tem muita coisa ainda.